A gente houve uma grande apreensão de drogas Essa apreensão de drogas aconteceu nesta semana Em São Domingos do Azeitão E foi feita por policiais do 46º BPM Daquela região Ao fazer rondas próximo ao posto Azeitão Observaram aí um veículo com placa de estado diferente De outro estado na verdade O motorista do mesmo Ao perceber a presença da polícia no local Tentou fugir Mas foi perseguido E os policiais conseguiram apreender 25 tabletes de cocaína pura Policiais oroviários Essa droga toda que foi apreendida em São Domingos do Azeitão Nesta terça-feira está avaliada em mais de um milhão de reais O homem preso prestou depoimento à polícia E foi levado para a regional de São João dos Patos Juntamente com o material apreendido onde foi autuado em flagrante delito A totalidade da droga está avaliada Eu falei em um milhão Mais de um milhão, pois é Mas o valor passa de dois milhões de reais O prejuízo aí Toda a droga foi apreendida E levada aí para a delegacia de São João dos Patos úntimas Transcrição Quinta Caixa Às Desmil Ad